As crianças devem repetir muito depressa qualquer das fórmulas seguintes. Pardo de alopardo, porque palras? Eu palro e palrareio, porque sou o pardo de alopardo, palrador del rei. Quem pouco pano pardo tem, escassa capa, pardo a faz. Debaixo daquela pipa está uma pita. Pinga a pipa, xia a pita, xia a pita, pinga a pipa. Oh mamina deste casal, diga-me se mora aqui o padre Pedro Pires Pisco Pascual. Não sei qual é esse Pedro Pires Pisco Pascual, porque aqui nestes casais há três padres Pedro Pires Pisco Pascuais. Obrigado. Obrigado.